Dizem-nos que esta tabela mostra razões equivalentes a 24 para 40. E pedem-nos para preenchermos os valores em falta. Escrevem a razão 24 para 40 aqui. 24, 24. Quando o numerador é 24, o denominador é 40. Assim, podemos ver isto como 24 sobre 40. Mas depois pedem-nos que escrevamos razões equivalentes. E temos de preencher os vários espaços em branco. Aqui no denominador e aqui no numerador. Podemos resolver isto de várias maneiras. Mas a mais fácil talvez seja começar pela razão que nos é dada. Aquela em que conhecemos o numerador e denominador. E encontrar os outros valores a partir daí. Por exemplo, se olharmos para este aqui, o numerador é 12. É metade de 24. Então, o denominador também vai ser metade deste denominador. Será metade de 40. Então, podemos escrever 20 aqui. Depois, podemos passar para este aqui em cima. Se compararmos 3 com 12, para passarmos de 12 para 3, temos de dividir por 4. Se dividimos o numerador por 4, também temos de dividir o denominador por 4. 20 dividido por 4 é 5. E, por fim, temos mais um espaço para preencher este numerador aqui. Se olharmos para o denominador, vemos que é o dobro. Passamos de 40 para 80. Então, duplicamos também o numerador. E, então, escrevemos aqui 48. O que acabámos de fazer foi escrever 4 razões equivalentes. A razão de 3 para 5, ou 3 sobre 5, é igual a 12 para 20, é igual a 24 para 40, e é igual a 48 para 80. Vamos ver se acertámos na resposta. Vamos resolver mais alguns exercícios destes. A tabela seguinte mostra frações equivalentes a 27 75 avos. E temos aqui as várias frações equivalentes. Esta tabela mostra razões equivalentes a 18 55 avos. Muito bem. Todas estas frações são iguais a 27 75 avos. E estas razões são todas equivalentes a 18 55 avos. Todas estas. Que fração é maior? 27 75 avos ou 18 55 avos? É um exercício interessante. O que temos de fazer? Ao olharmos para estas duas frações, ficamos na dúvida, porque têm denominadores diferentes. Por isso, não sabemos bem como compará-las. A melhor forma de as comparar, para mim, é procurar uma fração equivalente com o numerador ou o denominador igual. Vamos lá ver se temos algum caso desses. Temos o caso em que vemos que 27 sobre 75 é equivalente a 54 sobre 150. Aqui embaixo, vemos que 18 sobre 55 é equivalente a 54. Este 54 salta uma à vista, porque o numerador é igual, sobre 165. Isso facilita bastante a comparação. Qual das frações é menor? 54 sobre 150 ou 54 sobre 165? Bem, se tivermos o mesmo numerador, ter um denominador maior torna o número menor. Então, 54 sobre 165 é menor do que 54 sobre 150, o que significa que 18 sobre 55 é menor do que 27 sobre 75. Vamos lá ver? Qual delas é? Esta diz-nos que 27 sobre 75 é maior do que 18 sobre 55. E isso está absolutamente certo. Vamos resolver mais um exercício destes. Os amigos da Luísa vão participar numa corrida. Cada um deles corre a uma velocidade constante, começando com o cronómetro no zero. Quais destas tabelas podem mostrar as distâncias que um dos amigos da Luísa percorreu ao longo do tempo? Então, vão participar numa corrida. Cada um corre a uma velocidade constante, começando com o cronómetro no zero. Na tabela 1, a distância percorrida em metros corre a uma velocidade constante. Portanto, a razão entre a distância e o tempo tem de ser constante em todas as tabelas. Aqui temos uma razão de 3 para 2. Se triplicarmos a distância, também triplicamos o tempo. Se multiplicarmos a distância por 5, também temos de multiplicar o tempo por 5. Então, a tabela 1 parece possível. Vamos continuar. Tabela 2. 11 para 4. E depois, 12 para 5. Aqui vai aumentando uma unidade, mas as razões não são as mesmas. 11 para 4 não é a mesma razão que 12 para 5. Por isso, não podemos. Esta não é uma tabela. Esta aqui não é uma tabela possível. Tabela 3. 1 para 1. Quando duplicarmos a distância, não duplicarmos o tempo. Esta também não serve. Quando triplicarmos a distância, quando triplicarmos a distância de 1, não triplicarmos o tempo. Definitivamente, a tabela 3 também não serve. Tabela 4. 14 para 10. Isto é o mesmo que... Vejamos. Esta é a mesma razão que... Se dividíssemos por 2, seria uma razão de 7 para 5. Se dividíssemos estes dois números por 3, também daria uma razão de 7 para 5. E se dividíssemos estes dois por 7, também daria uma razão de 7 para 5. Portanto, a tabela 4 também parece... Também parece um cenário perfeitamente razoável. Podemos verificar a resposta. E é, de facto.